O Céu Azulpinou a Minha Vida Desempedaçou o meu singelo coração Inconformada ainda esparramou tachinha Por onde piso na estrada da desilusão Só descansou quando me viu encarcerado Nas frias graves da tristonha solidão Desafilou por completo meu teclado Apimentou meu convocado E ainda eu lhe dou razão Será que sou pra você aquele espinho Tentei de proteger machuca a flor Será que sou pra você pura mentira As falsas rimas de uma canção de amor Será que sou pra você o falso caminho A estrada da ilusão de uma solidão fatal Ou apenas brinca Tudo, tudo é fingimento Sou seu bem, sou seu momento Sou seu tudo no final Será que sou pra você aquele espinho Que em vez de proteger Que em vez de proteger machuca a flor Será que sou pra você pura mentira As falsas rimas de uma canção de amor Será que sou pra você o falso caminho A estrada da ilusão de uma solidão fatal Ou apenas brinca Tudo, tudo é fingimento Sou seu bem, sou seu momento Sou seu tudo no final Em vez de proteger machuca a flor Que em vez de proteger machuca a flor Será que como se mãe A bestiação de um março A cleanidade e o lixo Obrigado.